Chicão, me diga uma coisa aí. Eu vi você jogar a vida inteira aqui, ganhar jogos e eu sou seu fã. Você sabe disso. Às vezes a gente não agrada todo mundo. Quem são as pessoas que dizem que você não joga tempo? Diga aí. Quer dizer, tem duas pessoas. A primeira é minha esposa. Não, não. Eu não digo que você não joga. E o Felipe, mas é porque eu já machuquei muito ele. Já batia muito nele. Aí meu canso caiu um bocado, porque eu passei a jogar menos. Eu saia aqui do Corais e tola um pouco. Mas o Felipe perdeu muito pra mim. Perdeu muito? Nossa, no começo do Corais você apanhava. Não, eu nem te afreguei, mas era falar pra outra. Reclamava? Reclamava não. Não, reclamava não. Era um jogo muito parecido, o meu e o dele. Mas aí ele fala que eu perco pra todo mundo. Aí o que ele falou... Rapaz, com essa chuva aqui... Com essa chuva é um problema porque a gente tem que jogar, né? E aí, Clebson, como é? Aí, alô galera. Fata Chico, caralho. Chico, ó. Juta aí, junta aí. Ele tá gravando. Juta mais aí. E aí, dá play ou a gente para? Já deu, rapaz. Valeu galera, abraço duplistas. O que é essa galera aí? Cada um diz uma coisa. Galera, vocês são muito especiais. Valeu, valeu, valeu. Valeu, avocados. Mais do que qualquer torneio, o grande lance da vida e do nosso tênis aqui é essa irmandade que a gente tem, essa união que a gente tem. Chicão aí, a gente fez esse torneiozinho aí, Chico. Na verdade, todo mundo quis fazer e eu ainda sei para a gente realmente ficar mais tempo com você nos últimos dias que você está aqui. Não que você vá embora de vez, com a maré bem aí, mas a gente sabe que vai ficar um pouco mais difícil você estar aqui jogando com a gente. Então, eu quero realmente dizer você externar que eu acompanhei você desde o início aqui, desde quando eu cheguei e você passou esse tempo todo com um cara espetacular, com uma idoneidade maravilhosa, honestidade, um cara invocadíssimo. e eu queria que cada um, eu queria que cada um, começando por Cleverson aí, dissesse uma frase para Chico aí. Eu começo, eu começo. Vai lá, vai lá. Just. Parabéns. Me volte sempre. Obrigado. Cleverson. Cara, dá uns parabéns para o Chico também, para deixar a soldagem aí para a gente aí. E tudo de bom nessa... Parabéns a vocês. Nessa nova caminhada lá de Guamaré, mas queria deixar de falar para ele que a gente vai estar longe, mas vai estar perto ao mesmo tempo. Marão. 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 A agilidade é o Chico, famoso Chico Alcaraz, esse mano especial que a gente conheceu aí desde o ano passado aqui. E é o seguinte, é um exemplo aqui no tênis, né? Toda essa jovialidade que ele tem, jogando com uma direita fenomenal, um saco para pegar para devolver, não é fácil. Ganhar até essa dupla é só fazendo estratégia de guerra mesmo. meus parabéns, boa viagem, que Deus abençoe a sua família, todo mundo e valeu, joiça e agora, Max? Chicão, Chicão Alcaraz aqui, meu parceiro jogamos muito junto, ganhamos muito junto, viu e é isso aí, desejo para ele lá muitas felicidades lá na Nova Morada, viu todo sucesso, viu, você é o irmãozão aqui, tem as casas de todo mundo aqui, aberto e agora, Chico, você, fala aí vocês todos, aí eu vou ficar com salvagem também, eu sinto muita falta, eu já sinto o fogo do coragem desde que eu saí daqui, né aqui você tem um lazer é amizade, o grupo que a gente tem tem um grupo aí que atrapalhar um pouco, mas não vale a pena a gente se desfazer do grupo, o que vale é interação, né, o esporte é interação o que a gente vai levar na vida é isso aqui amizade, é brincadeira, é esporte agradeço aí pela lembrança, essa homenagem e felicidade para vocês aí quando eu vier, vou apoiar vocês aí valeu, Chico, grande abraço valeu